E aí pessoal, tudo bem? Ó, quarta-feira de mais jogos na Libertadores, essa primeira rodada da fase de grupos, né, com Flamengo e Palmeiras ganhando fora de casa de Júnior Barranquilha e Tigre. Mas não vou falar dos jogos, tá? Vou falar dos jogos muito no bate-bola aqui dessa quinta-feira na ESPN. Vou falar bastante Flamengo, Palmeiras, vou falar bastante, né? E queria pegar, na verdade, uma outra coisa, um detalhe, vai, nessa rodada. Uma coisa que me chamou a atenção é que talvez passe batido na maior parte dos debates, tudo. Que foi o gesto, no fim do jogo, do Gabigol com o torcedor do Júnior Barranquilha, um adolescente que invade o gramado e abraça o Gabigol chorando. Acaba ganhando a camisa do Gabigol e depois as chuteiras. O Gabigol abraça o garoto, deixa claro para os seguranças que não queria que tirassem ele dali, que tirassem o garoto dali, que para ele estava tudo bem. Ele pega o garoto e depois dá esses dois mimos ao garoto. E o garoto é mostrado ele, depois sendo conduzido pelos seguranças e aparentemente tudo na boa, chorando, chorando, saindo do gramado. Essa cena é bom. Primeiro que, assim, parabéns ao bom senso do Gabigol e até aos seguranças do estádio metropolitano lá de Barranquilha, que não foram na regrinha do jogo que, ah, não, porque ele invadiu o gramado, tem que tirar daqui. Não, é bom senso. Dá para ver que é um garoto, adolescente, que não foi lá para fazer nada. Claro, se for um torcedor lá com um jeito meio violento, querendo forçar um contato, tudo, aí você já tem uma atitude um pouco mais dura, mas claramente, nesse caso, não era. Então você também age diferente, né? Eu acho que houve bom senso de todo mundo, e acabou ajudando a proporcionar um momento muito bonito e emocionante. E é disso que faz o nosso amor ao futebol, né? Vou pensar que um garoto que tem um ídolo e pode conhecer esse ídolo e recebe carinho desse ídolo. É uma coisa que aqui no esporte brasileiro, às vezes, a gente nem vê tanto, né? Esse contato assim, às vezes, é muito evitado, não é tão bem trabalhado. Nos Estados Unidos isso é muito mais comum e até os jogadores têm treinamento ali para saber lidar com essas situações e tudo. Então, acho que parabéns aí ao Gabigol, o pessoal na Colômbia. Mas isso chama uma outra atenção. O Gabigol não é, como, por exemplo, outras estrelas que atuaram no Brasil nos últimos dez anos, que acabaram tendo muita reverência quando iam jogar no exterior pela Libertadores, como o Ronaldo Fenômeno no Corinthians, como o Roberto Carlos no Corinthians, como o Ronaldinho Gaúcho no Flamengo e depois no Atlético Mineiro. O Gabigol não se encaixa nisso. Por quê? Ele é um jogador que não fez sucesso na Europa. Ele não teve uma carreira estelar, que ganhou títulos, conquistas, fez golaços nos maiores campos do mundo contra os adversários mais espetaculares do mundo. O Kaká no São Paulo também. Não fez tudo isso. e depois volta ao Brasil no fim de carreira e é idolatrado como o ídolo mundial que ele é. O Gabigol não. O Gabigol não deu certo na sua passagem na Europa, na Inter de Milão e no Benfica. Então, da onde vem tanta adoração do garoto colombiano com o Gabigol? Claro, tem tudo a ver com a boa fase do Flamengo e tudo que ele fez. O Gabigol fazendo os dois gols na final da Libertadores. E o Gabigol é um jogador que ele... ele tem um carisma muito forte com os jovens, com crianças e adolescentes, por causa de gestos, por exemplo, como comemorar o gol daquele jeito que ele comemora, como o corte de cabelo, a barba, todo aquele visual que ele põe, as danças para comemorar o gol. Tudo isso tem um apelo muito forte com os jovens. É o tipo de carisma, tem o tipo de atitude que tem apelo com os jovens, porque mostra aquele jogador que tem atitude, confiança, que vai para cima. Com adultos, talvez muita gente que às vezes fica cismando com o Gabigol, porque o Gabigol fez gestinho lá, quando fez gol contra o Grêmio, provocou. Mas com crianças e jovens, é um apelo diferente. Tanto que a gente viu como o Gabigol foi idolatrado e reverenciado por crianças, torcedores do Palmeiras, antes do jogo contra o Palmeiras, torcedores do Grêmio, no último jogo contra o Boa Vista, é que eu não sei se as crianças lá eram realmente torcedoras do Boa Vista, ou eram crianças lá de Sacoarema, que poderiam torcer para o Flamengo, para o Vasco, para o Fluminense, para o Botafogo. Ali no meio, algumas, eventualmente, para o Boa Vista. Mas ele tem muito apelo. Isso é um fator. De qualquer forma, como é que isso, tudo que a gente vê no dia a dia aqui no Brasil, e dá para entender como um garoto gremista lá no Rio Grande do Sul, um garoto palmeirense aqui em São Paulo, um garoto no Rio de Janeiro, tudo tem contato com essa imagem do Gabigol. Mas como imaginar um garoto colombiano tendo essa adoração pelo Gabigol, sendo que o Gabigol nem na seleção brasileira joga direito? É porque, de alguma forma, todas essas informações sobre o futebol brasileiro chegaram lá. Ele permitiu a ele ter contato. E a ele ter sentido uma certa reverência por aquilo que está acontecendo no Brasil. E isso mostra um potencial do futebol brasileiro, um potencial internacional do futebol doméstico do Brasil, o futebol de clubes domésticos do Brasil, muito, muito, muito mais explorado. Porque, assim, o Brasil, às vezes, fica querendo internacionalizar a marca do campeonato brasileiro, e fica pensando muitas vezes em China, Ásia, Japão, Europa. Tem que fazer tudo isso. Tem que trabalhar para vender a marca do campeonato brasileiro para todo lugar. E ela tem apelo. As pessoas identificam o Brasil como um país em que tem um futebol que você quer ver, você quer explorar esse futebol. É um mundo de futebol muito interessante, que desperta muita curiosidade das pessoas, por causa de todas as conquistas da seleção brasileira. Então, imagina, assim, toda a paixão do brasileiro, todo aquele estereótipo de samba, alegria, que se tem lá no exterior sobre o futebol brasileiro. Existe um apelo. O futebol que se joga no Brasil, hoje, tem um nível baixo, perto do que poderia ter. Mas ele pode ter algo, pode ser bem trabalhado. O nível de jogo dos times começou a melhorar. Ainda tem muito a evoluir, mas já começou a melhorar. Acho que há dois, três anos era muito pior. A gente vê o Flamengo jogando mais bola. O Atlético Paralense jogou um bom futebol no passado. Esse ano ainda está tentando se reencontrar. O Inter, no último jogo, deu um sinal de que tem potencial de jogar um futebol mais moderno. O Grêmio tem jogado um bom futebol já há alguns anos. O Palmeiras está tentando melhorar seu nível de jogo. Hoje, contra o Tigre, não foi muito assim. O Corinthians está tentando. O São Paulo está tentando. Os times estão tentando. O Atlético Mineiro, agora, com o São Paulo, vai tentar. Então, assim, existe um potencialzinho ali. Não é que o Campeonato Brasileiro vai virar o Campeonato Espanhol, vai virar a Premier League. Não vai ter esse nível de repercussão. Agora, o Campeonato Brasileiro, se for bem cuidado, se os clubes trabalharem bem, conseguirem ter bom potencial econômico, por exemplo, se os grandes clubes brasileiros fizerem o trabalho que Flamengo e Palmeiras têm feito, se os clubes que são os grandes clubes regionais, clubes tradicionais de apelo regional fizeram o trabalho que o Atlético Paranaense têm feito, o Campeonato Brasileiro pode ser um campeonato, por exemplo, com muito mais potencial de internacionalização que o Campeonato Francês, tirando a Paris Saint-Germain. Porque o Paris Saint-Germain contrata o Mbappé, o Neymar, todo mundo quer ver o Mbappé e o Neymar, mas o Campeonato Francês como um todo não desperta tanto interesse assim. Então, o Campeonato Brasileiro poderia ter isso e tem jogos em horários que não coincidem com o horário dos jogos da Europa, então não tem que concorrer por audiência na TV com o Premier League, com a Liga Espanhola. Mas assim, isso daí é internacionalização lá para fora. Uma coisa bem para frente, tudo, muito difícil. Demoraria muitos anos para a gente chegar nesse patamar. Agora existe uma coisa muito mais palpável, que é a América do Sul. O Brasil tem potencial de, pelo menos, na América Latina e na América do Sul, para ser um pouquinho mais restrito, de internacionalizar o seu futebol, ganhar espaço e na América do Sul virar uma certa referência entre as pessoas. Uma referência meio perdida, que normalmente acaba caindo com a Argentina, mas o Brasil tem um potencial maior, o Brasil tem um potencial de substituir a Argentina nesse posto. A gente aqui tem esse assíndrome de virar lata, que acha que tudo que está acontecendo no Brasil é uma droga, e às vezes não percebe um pouco o que tem lá fora. Existe na América do Sul como um todo, na América Latina, mas talvez no México nem tanto, mas na México também um pouco também, mas quando você vai descendo no mapa da América Latina, vai ficando isso mais forte, existe uma percepção que o Brasil é o país que, assim, da região aqui é o que mais deu certo, vai. É o país que tem a economia mais forte, é o país que, dentro do futebol, é o que tem mais sucesso, é o país que tem uma cultura que mais chama a atenção. Então existe um soft power do Brasil ali, a ser explorado. E na América do Sul, assim, na América Central também, existe uma certa curiosidade, e até uma certa... Adoração é uma palavra um pouco forte, tá? Mas um certo apreço, as pessoas gostam do Brasil, as pessoas torcem pelo Brasil, as pessoas querem saber do Brasil, querem ter interesse no Brasil, elas buscam coisas do Brasil, na música, no futebol. E daí, nisso, o Campeonato Brasileiro, ele não é vendido fora do Brasil, ele tenta se vender e ninguém compra. O Campeonato Brasileiro não passa pra fora do Brasil. Ainda assim, o garotinho lá recebeu imagens do Gabigol fazendo gol. E o garoto lá, de Barranquilha, pô, queria muito o Gabigol. Se ele quisesse algum jogador com passagem internacional, ele podia ir atrás do Felipe Luiz. O Felipe Luiz jogou a final de Champions League pelo Atlético de Madrid, ele jogou contra a Real Madrid, jogou contra a Barcelona, jogou no Chelsea também, jogou a Premier League. Ele podia ter ido atrás do Felipe Luiz, porque ele foi atrás do Gabigol. Porque ele viu, de alguma forma ele teve acesso a toda essa informação sobre o que vinha sendo o Gabigol. Ele viu pelo YouTube, ele viu em sites, na internet, ele viu em algum lugar, mas ele viu. Ele ficou curioso, ele quis saber. E ele viu e gostou, e achou que aquilo que estava acontecendo no Brasil era legal. E o Brasil não trabalha isso. O Brasil poderia trabalhar melhor isso, porque na América do Sul, as pessoas gostam bastante do Brasil. E elas respeitam, elas veem o Brasil como o irmão grande, o irmão mais velho. Aquele que você olha para cima, ela vai falar, hum, esses caras aqui são grandões. Na série mexicana, Clube de Cuervos, é uma série de comédia, né? Então assim, não é para levar muito a sério, mas só um pequeno sinalzinho. É uma série que mostra, que é a série do Netflix, que mostra os bastidores de um clube de futebol no México, um clube fictício, o Clube de Cuervos. Eu até fiz alguns vídeos com a camisa do Clube de Cuervos. E daí tem um determinado episódio em que eles vão para a Nicarágua, disputar um torneio na América Central na Nicarágua. E daí mostra como as coisas na Nicarágua são mais toscas do que são no México. E sempre que eles vão reclamar ou exigirem que a coisa fosse mais organizada, os nicaragüenses respondiam para ele, você acha que você está no Brasil? Porque assim, como se o Brasil fosse exemplo de um país que as coisas dão certo, de um país organizado, de um país rico. É claro que isso é uma comédia, né? Então assim, não dá para levar 100% a sério. Mas de qualquer forma, por que eles pegaram o Brasil como referência? Porque existe essa percepção. Na Argentina existe essa percepção até, por mais que os argentinos provoquem, façam em biceira, tipo aqueles imbecis lá que ficam imitando o macaco. Mas assim, muita gente na Argentina, na sociedade argentina, tem uma percepção de que o Brasil é a Argentina que deu certo. Porque a Argentina foi muito rica e caiu demais. O Brasil não. O Brasil está com um problema econômico hoje e tudo. Mas o Brasil meio que se mantém melhor que a Argentina. E a economia brasileira é muito maior que a economia argentina. Então existe um certo respeito para isso. Durante a Copa 2014, alguns líderes de organizadas argentinas, dos barras bravas, foram presos aqui no Brasil porque eles saíram da Argentina, vieram torcer para a seleção argentina. E eles foram presos aqui no Brasil porque tinham mandado de prisão tudo. E muitos argentinos falavam isso que é um país sério. O Brasil é um país sério que vai lá e prende. Aqui na Argentina é uma avacalhação e não prende os caras. Entendeu? A percepção que eles têm que apesar de tudo, apesar de todos os defeitos que a gente sabe que o Brasil tem, na América do Sul a gente ainda é visto como um país que deu certo dentro do contexto regional. E o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro tem esse poder. No Peru, as pessoas acompanham muito o futebol brasileiro, muito por causa do Guerreiro e do Cueva. Mas não é só por causa disso. Em 2004, eu estive no Peru, na Bolívia, a passeio. E como o Corinthians tinha contratado o Teves, que era uma das estrelas ascendentes do futebol argentino na época, tinha muita referência ao Corinthians. Aí você fala que era brasileiro, as pessoas perguntavam do Corinthians. Pô, o clube brasileiro contratou a nova estrela do futebol argentino, camelô vendendo camisa do Corinthians falsificada. Porque, assim, havia uma certa, um certo despertar aí quem é esse Corinthians. As pessoas conhecem os clubes brasileiros, elas gostam de saber. Entendeu? E ainda mais o Peru e Bolívia, que tem muitos imigrantes morando aqui no Brasil, sobretudo em São Paulo. Para quem não sabe, calcula assim, 100 mil bolivianos morando em São Paulo. É que esse tal clube não é oficial, porque muitos vieram irregularmente, mas seriam 100 mil bolivianos em São Paulo. É gente para burro. Então, existe isso. O futebol brasileiro chama a atenção na América Latina e na América do Sul ainda mais. Se isso for trabalhado, não é que o Brasil vai ganhar muito dinheiro vendendo direitos de transmissão para a TV boliviana, para a TV colombiana. mais ganha repercussão, ganha relevância. Isso pode, por exemplo, facilitar a internacionalização de marca, pode facilitar criação na disputa de amistosos, até eventualmente na capacidade de atrair os jogadores para cá. Em vez de jogadores que, por exemplo, hoje talvez estejam indo para times secundários da Europa, de repente ele pode achar que o Campeonato Brasileiro é fascinante, que o Campeonato Brasileiro é legal, fala-se muito do Campeonato Brasileiro no país dele, então ele vem para o Brasil. Às vezes vale mais a pena jogar no Grêmio ou no Atlético Mineiro do que jogar no Mallorca, alguma coisa assim. E hoje esses jogadores vão para o Mallorca. E esses são bons jogadores. Então, acho que isso é uma coisa que poderia ser bem trabalhado e esse pequeno gesto do garoto lá em Barranquilha mostra isso, como o futebol brasileiro desperta ainda muita paixão na América Latina, como ainda é uma marca muito forte e que tem que ser bem trabalhada não só pela seleção, mas também pelos clubes para ganhar força, para ganhar relevância em um mercado que tenta se globalizar. Se a gente não consegue competir com os europeus lá fora, então pelo menos que a gente consiga ser forte dentro do nosso espaço. O nosso espaço é a América do Sul, é a América Latina. Tá bom? Mas é isso, então se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, não gostou? Dá uma bola murcha assim? se inscreve no canal, clica no sininho para receber a notificação e vamos Lusa que deu uma virada espetacular em cima do Atibaia fazendo o crossplay de Paraná com três gols nos minutos finais. Lusa vai subir. Falou? Um abraço e até mais.